Bom, na nossa reta final agora, vamos agora selecionar o carro. Vamos dar uma ajeitada aqui ó, porque isso está me incomodando um pouquinho, ficou meio estranho, olha como ficou estranho, deixa eu dar uma visão lateral né, vou dar uma ajeitadinha aqui, selecionamos essa parte, damos uma extrusão para fora, outra extrusão, cancelamos e diminuímos. Um pouco para baixo, para dentro, outra extrusão, puxamos para cá, SX zero, não vamos deixar tão reto assim, SX e diminuímos aqui. Ok, e agora vamos fechar. Beleza, fechado aqui né, claro você pode estar dando uma customizada, pegando essa parte aqui ó, você pode puxar um pouco mais, não sei. E vamos fechar agora né, nossas entradas de ar. Que não podemos deixar que, que consigam ver né, nosso carro. E... Estrusão para cima... E... Estrusão para o lado desses dois vértices. Vou dar uma arrumada aqui. Ó, ficou um pouco pra fora. Opa! E selecionou de novo esse aqui. Puxamos um pouco pra dentro, né? Pra que senão não possa vir ali dentro do carro. Bom, fechamos aqui atrás. E da mesma maneira, vamos agora aqui pra frente. Podemos pegar esse vértice. Um pouco pra frente. Extrusão para baixo. Selecionamos a linha inteira e... Extrude aqui, ó. Vamos tirar o clipim. E... Extrusão aqui, né? Manter o clipim agora. Fechar aqui. Espero que não apareça na nossa lanterna, né? Dentro da nossa lanterna. Acho que não. Isso. Podemos fazer um corte, né? Só que o problema agora é achar a face. Vamos ir por dentro mesmo. Nós fazemos um corte aqui. Beleza? E... Pegamos esses dois vértices aqui, ó. Que a gente tá fazendo a extrusão. E mais uma extrusão agora pra cá. Ok? Fechado também. Né? E agora aqui em cima também, né? Porque vai dar pra ver aqui dentro. Então a gente pega... Shift D pra copiar esse vértice. Sempre tá utilizando as próprias partes do carro, né? Não tem problema algum. Selecionamos tudo ele. Deixamos a lateral já. E um extrude aqui, ó. Tá lá no final. Visão de cima pra corrigir alguma parte. Deixar até aqui. E aqui, ó. Beleza? Foi fechado também. Só precisa tomar... Ajeitada aqui, ó. Isso. Foi fechado todo o carro. Opa! A gente esqueceu dessa parte. Mas aqui é tranquilo também. É do mesmo modo. Com o Face, né? Pronto. Fechado também na frente. E pra... Pra sair da Blueprint, né? Vamos tirar já aqui. Beleza? A gente pega... A gente pega... Por exemplo, esse vértice aqui. Essa edge. Copiamos também. Deixamos numa altura legal aqui. Rotacionamos em Y. Pra deixar aqui. Diminuindo um pouco. Ok? Tiramos o clip pra fazer a extrusão. Vou puxar a extrusão. Pode marcar de novo. E vamos fazendo... Um aerofólio aqui, ó. O aerofólio você pode deixar totalmente a seu gosto. Se... Se você conhecer algum aí. Pode estar modelando o seu carro. Ok? Bom, depois de muitas aulas, né? De... Alguns comandos conhecidos. Bastante coisa pra modelar, né? A gente tá terminando agora o nosso R8. Finalizando ele, né? Espero que eu não tenha deixado muito complicado pra vocês. Que vocês tenham gostado de... Aprender a modelar ele. Beleza? Vamos só fazer uma extrusão aqui agora. Selecionamos o objeto inteiro. Ok? Então... Espero que vocês tenham gostado. E que... Utilizem isso... Pra fazer... Seus próprios trabalhos. Ok? Vamos... Vamos lá agora. Shift D... S... Z... Zero... Fazer uma extrusão aqui. E... X... Selecionamos o objeto inteiro. E... Y... Bom... Finalizado o nosso carro, né? Agora é só centralizar um pouco aqui. E... Y... Agora... Eu passo para o... Rigstone. Pra que vocês possam estar fazendo... Os seus... Os seus... Só um minutinho. Vamos... Agora... O seu... O seu jogo, ok? Move tudo pro layer 1. E ele está aqui modelado. Então, galera. É isso. Até mais. Tchau. Tchau.